Badaluba Bate o pé, eu tô de saída Não volto nunca mais Prefiro a minha paz Do que tá com alguém Que não me valoriza Cansei de mendigar o amor Ninguém segura uma mulher decidida Acabou Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração, você morreu Parabéns pela mulher gostosa Que você perdeu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração, você morreu Parabéns pela mulher gostosa Que você perdeu Badaluba A feira do amor Já fui trouxa Demais Nessa vida Bate o pé, eu tô de saída Não volto nunca mais Prefiro a minha paz Do que tá com alguém Que não me valoriza Cansei de mendigar o amor Ninguém segura uma mulher decidida Acabou Acabou Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração, você morreu Parabéns pela mulher gostosa Que você perdeu Parabéns pela mulher gostosa Que você perdeu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração, você morreu Parabéns pela mulher gostosa Que você perdeu Uh, 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 uh Obrigado.